Desde outubro de 2017, as atividades esportivas no campo de futebol do bairro Santa Zita, que fica localizado entre as ruas Zeca Chagas e Danilo Capela, foram suspensas devido às condições precárias do campo. Foi então que a Escolinha de Futebol União Rodoviários Esporte Clube, através de sua diretoria, veteranos e com a ajuda da comunidade, empreenderam esforços e reformaram completamente o campo, gramado, alambrados e vestiários. O treinador da Escolinha de Futebol, Cláudio Rogério Alves, conversou com a nossa equipe de reportagem e falou sobre a iniciativa. Nós tivemos que ter uma parada no campo no ano passado, para a reforma do vestiário, para a reforma do gramado, para dar uma condição melhor, tanto para a equipe de veterano existente hoje, como também para os atletas em formação de categoria de base, que é o trabalho que a gente já desenvolve há muito tempo dentro do rodoviário. A escola de futebol conta atualmente com 120 alunos, e desenvolve um trabalho tanto social com crianças e adolescentes da cidade de Caratinga e distritos, bem como treinamento para atletas que se destacam, e almejam entrar nas categorias de base do futebol nacional. Nós atendemos as crianças aqui do bairro Santa Zita, certo? E atendemos as crianças de outras localidades dentro da cidade, além também dos distritos, que a procura é muito grande. Sempre passando para eles, se quer ser um atleta, tem que evitar a bebida, evitar as drogas. E a outra linha de direção nossa é a gente capitalizar dentro do grupo, de um grupo de 100 alunos, a gente capitalizar ali aquele jogador que tem um ótimo rendimento. A gente está sempre encaminhando esses atletas para uma avaliação, para que eles possam ali, não só dentro dessa avaliação, aprender, eles também possam conseguir o êxito de serem um atleta das categorias de base e levar esse sonho adiante de vir a ser um atleta profissional. Cláudio ressaltou que ainda precisam melhorar o acesso ao local, e estão buscando apoio do Departamento de Esportes do município, mas que estão prontos para, novamente, com a ajuda da comunidade, fazer uma pavimentação no local. Estamos esperando agora também que a Prefeitura, recentemente, o Departamento da Prefeitura de Esportes, foi lá e fez uma regularização nos refletores. Estamos esperando que possa também a gente ser ajudado com a subida, o acesso. Então, todas essas reformas, deixo bem claro, foi com a administração atual, através do presidente Mário, da equipe de veteranos, composta por pessoas da comunidade do bairro Santa Zita, que participaram maciçamente para essa reforma do gramado, reforma dos alambrados e, principalmente, dos vestiários. Neste sábado, às 8h30, acontecerá uma apresentação na Escolinha de Futebol, com alunos entre 8 e 17 anos. Toda a comunidade está convidada para participar do evento e incentivar a prática de esportes entre nossas crianças e jovens.